Vá, Carolzinha! Vá, Carol! Vite a show! Vite a show! Vá, hein? Olha, velho! Vai, se vê! Vá, Carolzinha! Carol, Carolzinha! Carol, Carolzinha! Vá, Carolzinha! Carol, Carolzinha! Vá, Carolzinha! Vá, Carolzinha! Vá, Carolzinha! Carolzinha, Carolzinha! Vá, Carolzinha! Três bolas! Vamos, Carolzinha! Três bolas, nem o strike! Vá, Carolzinha! O 앞에 a show! O 앞에 a show! O 앞에 a show! Agora vai dar ponto, tranquilo Tranquilo, pontinho da Carolzinha Empatado o jogo Pronto, aí devolveu Foi devolvido aí o ponto de erro Um erro cá, um erro lá Vamos, Tami, vamos, Tami Vamos, Tami Vamos, Tami Vamos, Tami Vamos, Tami Depois vem aí, Vi Tá um a um Agora, vamos ver se Põe um ponto a mais Um pouquinho atrasado, não vai, Tami Não vai, não vai, não vai, não vai Me dá aquela outra também, deixe passar o ponto Vai, me dá, vai, que eu passe o ponto Vamos, Tami Vamos, Tami Vamos, Tami Tami